Vai assistir a continuação da saga dos Mosqueteiros? Então venha lembrar sobre o primeiro filme, Os Três Mosqueteiros d'Artagnan. Na trama do primeiro filme conhecemos o jovem d'Artagnan, que foi dado como morto após tentar salvar uma jovem de um sequestro. Tentando encontrar seus agressores, ele acaba se apaixonando pela confidente da rainha Constance Bonacieux. Além de entrar em uma guerra na qual o futuro da França está em jogo e ganhar uma nova inimiga, Milady de Winter. A continuação dessa história você descobre em Os Três Mosqueteiros Milady. Com a atuação de Eva Green como a Milady de Winter. O filme estreia em 21 de dezembro, exclusivamente nos cinemas. E as sessões antecipadas começam a partir do dia 14. Consulte seu cinema favorito e prepare-se para a ação.